Oi gente, estou aqui de novo no canal Penetras Estou muito feliz, meu vestido de novo pra vocês Eu queria falar um pouco pra vocês de alguns lugares que eu tenho desejo de ser Penetra O primeiro lugar, meu, o caso do Justin Bieber Sério, seria o meu sonho? Ia ser louco, imagina, você chega lá na casa dele e está dormindo, tipo de boa Seria o meu sonho? O segundo lugar que eu queria muito ser Penetra, no camarim do Drake A pessoa chegou lá, Penetra, no camarim dele, ia ser muito legal O segundo lugar, eu queria ser muito Penetra, no camarim do Drake O terceiro lugar que eu queria muito ser Penetra, na casa da minha professora de matemática Pegar as provas e alterar a nota, porque, olha, está difícil o negócio Ia ser, ia ser bom, né, ia ser maravilhoso poder trocar a minha nota de matemática Porque a situação não está muito boa O quarto lugar que eu queria muito ser Penetra, na festa de aniversário da Ruby Rose Com a de SJ lá Seria o meu sonho? Mas eu também queria que ela me conhecesse, né, gente? Eu ia chegar lá de Penetra e aí, quem é você? Sai Eu queria ser Penetra pra chegar em mim, falar, meu, eu te conheço E eu ia ficar, tipo, uou, ia ficar muito feliz Mas isso seria um pouquinho, tipo, Penetra impossível Eu ia morrer do coração O quinto lugar que eu queria ser muito Penetra Era no filme dos Penetras E eu fui Penetra no filme dos Penetras Eu fiz uma participação no filme dos Penetras Lança dia 3 de novembro Vai ser doido e eu fiz uma participação Fui Penetra Então um dos meus desejos se realizaram Fui Penetra no filme dos Penetras Eu, Whindersson, PC, Julio, Gabi Meu, foi muito louco Vocês precisam assistir É isso, um dos meus lugares Que eu queria, já realizei Então só faltam os quatro E vamos ver, né? Vamos pedir pra Deus, ver se Ele ajuda a gente, né? E aí no próximo vídeo eu conto pra vocês Se algum desses quatro se realizaram Tamo aí, tamo pronta pra realizar eles 3 de novembro Estreia o Vão dos Penetras Vamos todo mundo pro cinema Vamos todo mundo ser Penetra no cinema E vai ser show de bola Beijo, obrigada de novo por eu estar aqui Volto mais vezes Com mais vídeos ali pra vocês Beijo no coração Tchau